Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Hoje temos um assunto delicioso, uma surpresa deliciosa. Estamos aqui com o doutor Edson Amâncio, nosso querido doutor Edson Amâncio, que vai falar conosco sobre o lançamento do seu mais recente livro, que é exatamente sobre EQMs. Gostaria, doutor Edson Amâncio, seja muito bem-vindo. Para falar sobre esse lançamento maravilhoso, gostaria que nos contasse um pouco sobre esse projeto, como que é o lançamento e o que mais você quiser nos falar a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Então, o livro, na verdade, ele é o resultado de estudo nesses últimos anos, né, que a gente vem fazendo sobre experiência de quase morte. O que que eu tentei fazer nesse livro? Além dos casos que nós entrevistamos, eles estarem ali, grande parte deles estarão presentes, eu peguei também exemplos da literatura de outros colegas que estudaram esse assunto na Europa e nos Estados Unidos, os casos mais emblemáticos. E fiz uma tentativa de comparar a nossa experiência de ouvir essas pessoas, que é uma coisa totalmente subjetiva, mas na bitola estreita da ciência. Esse foi um grande desafio, porque a ciência, ela trabalha muito pouco com a subjetividade. Há um tabu da subjetividade, né? Você não consegue, por exemplo, eu duvido que se consiga uma bolsa de pós-doutorado para estudar EQM, uma bolsa da cápsula do CNPq, porque há esse tabu na ciência com a subjetividade. Eu, por exemplo, trabalhei na minha tese de mensagem, disse que quei 23 cadáveres, 23 cérebros, para tirar uma pequena parte que eu levei para o microscópio, analisei, medi, pesei, comparei com as outras. Então é uma coisa muito concreta, que cabe uma estatística bem refinada, e isso é um trabalho de neurociência, assim, digamos, objetivo. Mas o médico, em geral, tem uma certa habilidade em trabalhar com a subjetividade, porque, por exemplo, já no doutorado trabalhei com dor. Como é que você avalia a dor do outro? Ela não é exatamente igual à sua dor. Então essa coisa da subjetividade sempre me amarrou muito. É muito difícil. No caso dos pacientes que sentem dor, você consegue fazer tabelas, olha, a sua dor dói quanto? Quantidade de dor, de 0 a 10. 10 você tem que chamar a ambulância, 0 é sem dor. Ela dói 2, 4, 5, então você inventa. E outra coisa que eu usei é usar a linguagem do paciente para definir o sofrimento dele. Como é que é a sua dor? É como se estivesse enfiando uma faca, é como se estivesse se queimando, é como se fosse um cabelo na face, é como se estivesse esmagando. Então, quer dizer, os recursos são mínimos para você avaliar a subjetividade. Mas quando se trata de EQM, é a pessoa falando a experiência dela. Não tem como você cercear a linguagem, não tem como você questionar o que ela está dizendo, é subjetividade total. Então, isso realmente foi um grande desafio. E, obviamente, um desafio que confronta a ciência, né? Naquele aspecto que, muitas vezes, a gente já colocou. Para a ciência, a mente, o pensamento, o sentimento, é um produto do cérebro. E as EQMs vêm na contramão disso. O cérebro está morto, está parado, está anestesiado, e a pessoa está descrevendo coisas, sentimentos, e assim por diante. Então, isso realmente foi um trabalho muito grande que eu tive para conciliar essas duas coisas. Muito bem, Carlos, você estava mencionando a questão do lançamento do livro. A editora Sumos, que é a editora do livro, ela fez o lançamento oficial no dia 1º de junho. Os livros foram disponíveis nas livrarias e na mídia no dia 1º de junho. E nós teremos uma live comemorativa desse lançamento no dia 17 de junho, às 18 horas. O contato para essa live, o link para ela, eu ainda não tenho. Eu vou fornecer para todos vocês. Assim que ele tiver em meu poder, eu passo para você, Carlos. Mas a data já está fixada. 18 horas, no dia 17. Perfeito, e eu já informo todos que na descrição desse vídeo vocês vão ter o link para a editora Sumos, onde com certeza vocês poderão encontrar também o link da live quando ele estiver disponível. Aproveitando, as pessoas que quiserem já fazer algum tipo de reserva de compra desse livro, podem fazer através desse link da editora Sumos? Sim, já tem sido feito, já vários fizeram isso. É uma reserva, né? Então é só entrar no link da Sumos e aparece direitinho lá, inclusive com desconto, tudo certinho. E terá a opção da edição digital, principalmente para quem está em outros países? Perfeitamente, Carlos. O livro será lançado concomitantemente, em papel e digital. As pessoas que quiserem poderão participar dessa live. Elas poderão também propor perguntas para serem respondidas por você durante a live? Perfeitamente, ao vivo elas serão respondidas. Qualquer um terá acesso ao link e poderá participar da live, sem problema. Maravilha. Então estão todos convidados para participar dessa live, conhecer esse livro do doutor Edson Amâncio, que eu estou muito feliz porque eu acho que o Brasil merece ter mais informações sobre o que são as experiências de quase-morte. Isto, partindo de um médico, neurocirurgião, neurologista, com o conhecimento que o doutor Edson Amâncio tem, é de fato um grande presente para todos nós aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor Edson. Obrigado, Carlos.